Quique fala, sou eu Olá tudo pessoal do Quique fala, sou eu e estejam bem-vindos a mais um vídeo Desta vez para nós termos aqui Eu vou jogar Eu vou jogar uma cópia Ainda não sei o que é que eu vou fazer mas eu vou para o criativo Olha e deixa o like e inscreva-se no canal e ative o sininho Vou criar outro Vou criar outro Vou criar outro Eu vou para o criativo Criar Vamos criar um Já sei o que é que eu vou fazer Vou fazer uma casa com alguns sistemas de retorno Já sei o que é que eu vou fazer que eu já andei aqui a fazer um mercado um 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 sistema um 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 o um há um 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 Isto não faz nada, mas uma vez que eu estou no avião, mas algo que incitou de água e de água, não funcionava, mas eu consegui fazer as cabuinas de funcionar-me. Mas eu estou a ir para o vidro e fui para conseguir acabar.